Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre a querida atriz Adriana Lafant, aos 63 anos de idade. Ela é muito conhecida, é uma atriz mexicana, muito conhecida realmente pelas suas novelas Cúlpices de um Resgate e também Carrossel, as versões originais mexicanas. Ela faleceu neste dia 1º de novembro de 2023, a atriz mexicana Adriana Lafant, aos 63 anos de idade. A morte foi anunciada pela Associação Nacional de Atores, sua conta no Twitter, que não deu maiores informações. O público brasileiro lembra-se dela em papel da doce Luisa Palito, mãe do menino Jaime, na versão mexicana de Carrossel, de 1989, exibida pela primeira vez no Brasil, no SBT, em 1991. A Adriana também estreou no cinema em filmes como Lavoeiras as Vivas e atuou em filmes como Cortezalo e Mundo Raro, mas nas novelas que ela ficou mais famosa, em grandes novelas mexicanas. Então, notícia do falecimento da grande atriz mexicana Adriana Lafant, que faleceu neste dia 1º, aos 63 anos de idade. E agradecer também nosso parceiro Bruno Madeira, através do site maravilhoso que eu gosto bastante, Memórias Cinematográficas. Se você não conhece, o site Memórias Cinematográficas, tem uma viagem no tempo ali, são matérias incríveis, muito bem elaboradas. Parabéns a todos que fazem o Memórias Cinematográficas. Então Bruno, obrigado mais uma vez, trazendo informações para o canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Obrigado. Obrigado. Obrigado.